Então, disse assim Me perguntaram a mim Se está infeliz com ela Depois que peleamos Mais amados de amor por ela Hoje estamos juntos E amanhã nem nos temo É um amor tão estranho Que vamos levando entre golpes e besos Às vezes discutimos E falamos de mal Se me manda muy lejos Que se não me passa Mas me verá ela mais Entre golpes e besos Que sona desejo Pasión e ternura Dos personas que se amam Estando na cama Hacen mil locuras E assim vou vivendo Sofriendo e querendo Este amor é feliz Mas se me importa ela E o mundo sem ela Não tem sentido Eu vou querendo cada dia mais Eu vou querendo cada dia mais Cada dia mais Cada dia mais Eu vou querendo cada dia mais Eu vou querendo cada dia mais De amor Cada dia mais Para Mari Pats De colorado americana Para Donita Castro Mírame a los ojos como yo te miro E verás en ellos Solo la verdad E que no te miento Cuando yo te digo Que voy a quererte Cada dia mais E quando teu corpo Se llene de almírio E aí está descubierto La felicidade Te diré despacio E bajito al oído Que voy a quererte Cada dia mais Cada dia mais Vou quererte Cada dia mais Voy a quererte Cada dia mais Cada dia mais Cada dia mais Vou adiante cada dia mais Vou adiante cada dia mais Cada dia mais Que chuloso O las que entienden Talinda joven que estou mirando Que é meu granito Ese que me está matando Não vou convencer É tão bonita Su hermosura que me ha alumbrado por seus enganos É tão bonita Eu nem vou falar de amores É tão bonita 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 O chiquito, porque não tem que troca quieto com o amor Oye, compadre Que pasó, compadre? Que chulada de mujer, compadre Chulísima Qual de todas? Ella Que chulos son Que dices, sinceramente, que me tem ganas de amar Descuidando, yo bien comprendo, que te sabré perdonar No, no, si te fastidio, pero es que en mi sentir Tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir Quisiera pedirte el beso, que borre los del ayer Pero no te quito tu tiempo, después decir ya lo ve Cuida de tu vida, de tu camino Yo siempre te diré, adiós por ti Cuando voy por esos campos y me pico los labores Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Ay, 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 ¿dónde entrarán? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde entrarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Y en cuatro meses voy a estar contigo, Ingrata Ay, pero la familia, pero bien Porque tiene una boquita Es lo que me hace soñar Teresa E aí, que vai ter essa? 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 E aí, que vai ter? E aí, que vai ter essa? Que vai ter essa? E aí, que vai ter? E aí, que vai ter essa? E aí? E aí, que vai ter essa? E aí, que vai ter? E aí, que vai ter essa? E aí, que vai ter? E aí, que vai ter essa? E aí, que vai ter essa? E aí, que vai ter essa? E aí? E aí, que vai ter essa? E aí, que vai ter? E aí, que vai ter essa? 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 E aí. E aí, que vai ter essa? E aí, que vai ter essa? A CIDADE NO BRASIL 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 Çünkü Sige A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Atlaje anna 摩ckeln o i o . 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 Minha perina de paz em mim a sensação De cantar de luz de vez em um leve em meu coração Corrompio de pensamento que me amou as coisas de cantar E o seu brilho se bate em mim pra ser protagonista Bumbeá, bumbeá, me acompiaba, sentado de las regalões Bumbeá, bumbeá, eres humano, eres todo el sol, segura tu Corrompio país de praia, guarida, linda de carnaval Bumbeá, bumbeá, me acompiaba, vamos a bailar Bumbeá, bumbeá, eres todo el sol, segura tu Corrompio de pensamento que me amou as coisas de cantar Bumbeá, bumbeá, me acompiaba, sentado de las regalões Bumbeá, bumbeá, eres todo el sol, segura tu Corrompio de pensamento que me amou as coisas de cantar Corrompio de pensamento que me amou as coisas de cantar Conecta-linda, visitei a cantar Bumbeá, bumbeá, ferma, fagada, es todo el sol Corrompio de pensamento que me amou as coisas de cantar Gumbia 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 a Basta Perau Gumbia Gumbia a sabana nos besó por el sol Corrompia de ranqueria de mentira de mim jamais Conviente de vergonha, voces tiranichas e tiran Gumbia a Basta Perau Gumbia a Basta Perau Gumbia 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 a Basta Perau Gumbia Gumbia a Basta Perau Gumbia a Basta Perau Toma o sol no coração Cumbia, sim, sim, sim Cumbia, cumbia, la folga vai cantando a melar Cumbia, cumbia, a la sabana, en el sol besó Lepo el do, cumbia, cumbia, la folga vai cantando a melar Cumbia, cumbia, en el sol besó Lepo el do Oye, para los amigos de Los Fantas Óbrame amigo, Miguel Ángel Los amigos de Los Fantas, Solosita, eh E aí para Wendy Castro E aí 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 E aí